Ae, parceiro, papo reto. Nós tá onde aqui, irmão? Nós tá onde? Parsa, não sei nem qual que é o nome. É papo ser, mano. Aqui, parça, você tá lindo, hein, mano? Falaram que é Itá, hein? A melhor visão do mundo. É Itá, hein? É isso mesmo. Parsa, olha esse mar, parça. Sem maldade. Dá uns mergulhão. Imagina, nós diás de casmina. Dá um mortal assim, papo. Aí, na moral, tá ligado, o voanzinho? O feio, o feio que dói. O feinho? Irmão, ele é tão feio que ele ficou com a mina, parça. A menina teve logo aquele bagulho aí, ataque fulminante, morreu. De tão feio que ela é. Ela acreditou que ficou com ele, quando descobriu que ficou com ele, ela morreu, pai. O bicho é feio de ir, mas vamos tromar os outros quebrados lá? Vamos lá, cedo, vamos tromar os outros quebrados lá. Ah, é isso aqui na praia? Tô, caralho. Tá ligado, não é chica. Você tá no estilo, meu, mano. Tô tá zoado, mano. Tá ligado, não. Mano, esses dias eu fui ali, dá um peão, fui com o voanzinho. Nossa, você ganha as minas. Aquele moleque zoado lá? Nossa, ele é feio. O voanzinho, eu não acreditava, mas o voanzinho feio, o menino feio. Mano, quando ele nasceu, parça, o médico, em vez de bater na bunda dele, bateu na cara. Achei! Eu sabia que era alguma coisa, que eu cheguei, quando eu cheguei perto das minas, as minas saíram correndo, nem quis olhar nele, já aconteceu isso comigo, você acredita? Mano, teve um dia, Pedro, eu que eu apresentei, tinha duas minas, eu fui apresentar ele pra uma mina, mas a mina falou, você trouxe esse louco aqui, esse feio aqui, sai fora, eu só vou ficar com você, as duas quis ficar comigo, você acredita? Tá, não acredito muito não, mas parou, mano. É legal, mano. Mas ele é muito feio, mano. A questão do voanzinho, irmão, ele era tão feio, mas tão feio que eu não acreditava em feiura. Quando eu vi ele, eu comecei a acreditar, parça, que feio ele existe. Ele é de um morte. Nossa, que bagulho feio, parça. Tem um morte que matasse ele, parça. É tão feio que ele é. Parece uma salsicha, cara. Vamos dar um tome na rapa. A rapa tá tudo na prainha ali, daquilo, gente, e a dela. Ah, não, um sucano. Não acredito. Ei, irmão. Tá ótimo. E aí, parceiro? Aí, irmão. Você é o Conselho do Juan, mano? Vamos fazer um peão hoje? Meu Deus. O cara é tão feio que parece que botaram fogo na tela dele e apagaram a tonelada, mano. Você sabe que ele é tão feio assim, irmão? Por quê? Você é louco. É porque nós fazemos um rolê e eu tava pensando em levar ele quando... Tipo, parece que montar as minas, qualquer coisa. Nossa. Então, parça. Mas e aí? Vamos pro rolê. Nós temos que pegar as minas. Se ele for esse cara... Olha, eu me quero matar. Onde eu chego, nós chega, parça. Olha só. Mas se ele tiver, nós não pegam. Não, mas com ele junto não dá de nada. Não, mas com ele junto não dá de nada. Não dá porque... Ô, ele me falou, mano. Aquele catomino é morreu de infarto fulminante, mano. Você é louco? Ei, vamos trombar os outros rapaziada que tá pro lado de lá? Vamos lá, vamos lá. Tá tudo lá, rapaz. Você é louco? Caralho, Fê. Tô boladão, mano. Me deixaram pra trás. Falaram que eu sou feio. Tava bem que tomar um fora. Tava bem que tomar um fora. Tava bem que tomar um desigualdito. Colocava carne no meu pescoço pros cachorros morderem. Será que eu sou tão feio assim? Não sei. Mas na moral, não importa se eu sou feio, se sou bonita, mas eu tenho meus amigos feios. Não importa o que eles acham de mim. Agora eu vou tomar meus parceiros. Mano, o cara é feio demais. O doidão foi pra lá, né? Foi gravar o clipe dele lá, mano. As bichas é feio demais. Olha o KM aí, o Ki aí. Aê! Caralho! Caralho! Olha lá pra vocês. Onde vai querer trobar agora há pouco? Feio, né? Chegão. Chegão foi pra onde? Pegar a irmã do Ki. Fiquei tacadinha. É do que é isso, né? Você vai dançar? Você vai dançar? Já deixei o Paulo. Se minha irmã for assim, ah, ele deu ideia. Vou quebrar, filho. Chegão é pouca ideia, porra. O Diego ia colocar na sintonia. E adivinha do que ele tava falando? Adivinha do que ele tava falando? De quem? Daquele feio lá. Ah! Você é boa! Você fala pra mim, mano. Você é feio. De vontade, eu tô voando alto, ó. Tá voando, ó. De feiura, né? Mentira, o Osapte devolveu pra mim. Meu irmão, esse dia eu peguei cinco minas. Ah! Mentira! Aí eu chorei de mim, meu irmão. Aí eu falei assim, essa cinco minas é viva? Ele não... Morreu. Caraca, o cara mente mais que o Morte, mano. O cara pega a mina e as minas morrem? Ah, não sei, parça. Eu quero ver. As minas naquele depoço, ele se mata. Não, eu sei que ele pegou a mina e a mina depois viu que era a foto dele e ficou com depressão. E o ataque fominante, parça? Então ele me falou, falei, vixe, parça, ouça essas ideias aí. Mas fala pra você, mano. Deve ter algum segredo, parça. Não, eu era pegando mais aí o espelho que ele... Eu acho que deve ser um feitinho, senhor. O espelho dele, mano, é trincado, viado. Porque não o espelho que suporta o rosto dele. Você é louco? Eu vejo, já ficou tonto? Ele tá vindo ali, parça. Nossa, eu já tô doendo, peraí. Pô, e teu ronzinho, moleque, em mil graus, parça. Aê, cachorro. Nossa, moleque. E essa vermelha aí, irmão? Caraca, tá bonito hoje, hein, mano? O Fred, cara. Tá todo no estilo, ele, né, viado? Tá parecendo um pé de Guga. Quantas minhas você pegou a queridinha mesmo? Olha só o cabelo dele, é horrível. Deixa o moleque quieto. Tem quem sabe quantas minhas? Cinco na noite. Cinco minhas, rapaz! Aê, cachorro! Aê, cachorro! Irmão, você tá bem hoje. A vermelha, parça. Ô, parça. Mano, essa vermelhinha não vai, parça. Não vai. Vai pra minha mãe que escolheu. Ô, mano, nós vamos pegar um pouco. Corro, nós marcou com as minhas aqui, viado. Se pá, as minhas tá chegando, irmão. Aí vai chegar. Só dá uma vazadinha. Você tem que sair com as minhas. Não vai querer colar, tá ligado? Tem que desmerecer a sua pessoa. Saber um dia aí, tá precisando do dia da minha avó, parça. Mas foi minha mãe que escolheu. Aqui em sua mãe o queixo era assim. Tem que colar com o Noga aqui, ó. Só moleque, ó. No estilo, parça. Irmão, papo reto. Cadê? Tá de malandro, vai. Tá de malandro, vai. Tá de malandro, vai. Aí, anda todo mundo. Iiiiiiii. Vai jogar pra mim, mete o pé. Depois eu não troco o papo, irmão. Vai jogar pra mim. 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 Olha como ele anda torto, irmão. Olha a vida. Meu Deus do céu. Os caras me chamam de fé, não sei por quê. Sou mal bonito. Peguei 5 naquela noite. Não é que eu acredito. Mas tá bom. Mas eles são meus amigos de verdade. Porque eles falam que eu sofri na minha cara. Mano, fazer o quê? Eu queria morrer e nascer de novo, começando a ser mal bonito. Mas fazer o quê? Que que é a vitória? Porra, cuzão. Você tá diferente, hein? Deixa eu te ver. Coloquei isso aqui. Porra, você tá diferente. Poxa, mas você nunca me deu nada. Mas eu tô dando agora, né? Pode pegar pra você. Pode pegar. Abençoe. Vou usar. Caraca, mano. Que negócio estranho. Do nada passa um cara. Nem vi, filho. Aí o cara me dá uma camisa muito louca. Dá uma costa. Vamos ver se vai ficar da hora, né? Vamos ver se vai ficar da hora, né? Mano, eu queria mais amigos como esses, filho. Vamos ver. Nossa, depois que eu coloquei esse cordão, você ficou meio apertado, mano. Que estranho. Caraca, que gato. Que gato. Caramba, eu já passei aqui umas três vezes e você não me viu. Estranho. Não, vamos embora. Posso ir junto? Vamos embora então. E aí, você é de onde? Nossa, ei. Posso fazer uma pergunta? É sua namorada? Ah, conheci agora. Conheceu agora a transição. Você vai dar uma voltinha. Posso ir com você? Vamos embora. E aí, eu me segurou, viu? Ai, eu não percebi o quê? Nossa senhora, oi. Oi. Oi, você é bom? Tudo bom? É sua namorada? Ah, vai virar. Nossa, posso entender parte, você vem? É muito bonito. Entra aí. Vai! 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 Eu não sei o que que você tem. Eu também não sei. Eu não sei. Você é aqui onde veio e dela fez sombra? Mentira! Não te vi! É nossa senhora. Queria ir com você! Ok! Rata! Mano, mas ele é venido. Você tem como que ele ama? Aí, parta. Sério? Ele está com três minas gato ali, mano. Rata! É sério, parta! Fale! Para, então. Ali, ó. Mentira, mano. Mentira, parça. Vamos pedir uma pra nós? Lógico, vamos lá, parça. Não, parça. Errou? Ah, meu parcero! Irmão, irmão, irmão! Irmão, 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 que aconteceu contigo? Que aconteceu contigo? Não, demorou, não, demorou. Você tá diferente, Fê. Vocês é meu parceiro de verdade. Deixa ele falar, irmão. Tô aqui pra falar um bagulho pra vocês. Vocês é meu parceiro de verdade. E aí? Vocês falaram na minha cara que eu sou feio. Ah, mas agora você tá diferente. O que você fez, irmão? Você fez plástica? Você tá diferente? Acho que fizeram macumba pra mim, Fê. Macumba boa. Essas três minas te olhando. Jogam na nossa vida, irmão. Vai lá, irmão. Uma pra cada um. Demorou, demorou, demorou. Você é dele, você é dele. Não, mas agora não. Eu só quero você. Oxi, oxi, oxi. Quem tem? Não, eu. Oxi. E aí, irmão? E aí, parça. E aí, parça. E aí, viu? Ixi, mano. E aí, parça. Pô, na moral, vocês é feio pra caramba. E a mina fica tudo dizendo, pô. Rapaziada, cai em minha voz. Esse foi o Gordão Mágico 4 ou 5, sei lá, tropa. Mas esse ficou insano, na cidade de Itaiaém. Geraldo que chegou até o final vai comentar assim, hashtag, traz mais Gordão Mágico. E hoje, o monstro que foi o mendigo, né? Que humilhou, agora tá como, né? Com o Gordão Mágico. Agora tá agatão, Fê. Fala seu canal, o que você queria falar, irmão? Meu canal é Juan Space Funk com Jota. Vai tá na descrição como o canal do mendigo, hein, tropa? É o dele. Vai tá como o canal do mendigo. Se inscreve lá, ajuda o menor a bater quantos inscritos? Vai bater 4 mil. 4 mil inscritos? É nóis, papai. Vai tá divulgado lá aí o seu, irmão. Instagram aqui, oficial, canal, que é o Bernardo. Esquece. Vou pôr aí na descrição também. Fala o seu Insta aí. Oliveira.gig, com dois i no final. Meu canal é G Oliveira. Certo, rapaziada. É o seu, Rui? Meu canal do Youtube tá ruiva com dois a mansão. E meu Instagram também, arroba ruiva mansão. E o seu? Vitória Ferreira, Vitória com dois a no final e dois F no Ferreira. E o canal, tem canal? Tem o canal, é Vitória Ferreira também. Então vambora. É isso. Segue lá, família, arroba mceliot013 e o canal mceliotoficial. Todo mundo tem canal aqui, o Morty? O Morte, rapaziada. Canal do Morte, monstro. E aí, Morty? E de todo dia. Questão que o público lá do canal da mansão, tropa, pra vocês acessarem. O da mansão, o Space, da Lábia, eles tiram. O cara do Vini que deu um tapa na sua cara, mas não foi na maldade. Você já tava ciente que ia tomar aquele tapa, não, irmão? Não, não sabia, ele deu um tapa. Não, mas é um trampa, o trampa, tá ligado? É mentira, rapaziada, você tava zoando lá. E você curtiu, mano? Não, não curto não. Calma aí. Você curtiu, rapaziada. Irmão, e esse monstro aqui, ó, que tá filmando aqui, nós tá revezando. Vem cá, irmão. Vem cá de canto, irmão. Aparece aqui, percebendo esse canto aqui, ó. Fala seu canal aí. Salve, rapaziada. Segue o pai no YouTube, que eu quero bater 20 mil, falta pouco, tá ligado? Falta menos de 500 inscritos. O meu canal é Diego Caoa, tá ligado? Vai tá aí na descrição, e tamo junto, rapaziada. E amanhã tem mais vídeo de Viela, é todo dia agora, né, parça? Todo dia de Viela vai ter. Irmão, rapaziada, dá acessada aí, ajuda o moleque a bater 20 mil inscritos. Falta 500. Esse é o trampa, hein, mano. Ele passou do Morte em quantos dias? Em uma semana. Em uma semana eu passei o Morte. Tá vendo? Mas não é passar, é chegar junto, ele tá até ajudando o Morte aí. É um Morte que é preguiçoso mesmo, em tropa. E esse menor aqui, que é um monstro que participou numa cena e tava lá dirigindo a van. Fala seu canal. Fala aí. Porque ela tá falando de Facebook. Seu Instagram, irmão. Instagram tá falando de Facebook. Tem vídeo novo no seu canal, irmão? É, saiu ontem. Passou o rosto, como foi esse vídeo aí, irmão? Ontem foi... Polêmico, irmão? Polêmico. Familiar, lembrar pra vocês. Quem tá na gravação é o pai, viu? É, é mesmo, tropa. Quem tá gravando os vídeos aí, tropa, é esse. E quem machucou o chiclete? Quem machucou o chiclete, tropa. Esse daqui, esse falou aqui, ó. Aí, dá um salve. Tá machucando o chiclete, irmão. O cavalo que tava gravando aqui, ó. Então é isso, rapaziada. Nada mesmo, rapaziada. Era um mote. É, muito. E, rapaziada, é isso. Chega de enrolação. Tamo junto. Muito obrigado pra geral. Não esquece de deixar o like. E, família, o canal Mansão Space Funk e o canal Mansão Love Funk. Acesse os aí na descrição. Comenta muito. Vem pelo KM. Tamo junto e é nóis.